Fala galera aqui! O Silvio é botão de coelho, vai saber o bolo comigo! E as vovós e as mamães estão trabalhando! Vamo! Melhor lavar a louça ou jogar bolo? Com certeza jogar bolo! E a gente lava a vasilha e faz exercício! Enquanto a gente não se encontra dentro das quadras, o adversário, além do coronavírus, é esse vazamento do cano! Vem de casa e eu só rando! Vem de casa e eu só rando! Tango! Tango! Balança a raba pros manos! Vem de casa e eu só rando! Vem de casa e eu só rando! Tango! Tango! E aí Tango! 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 Legenda Adriana Zanotto